Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus e passando aqui no canal para ensinar para vocês a montagem dessa delícia de panetone super prático recheado com uma ganache de coco e nozes, maravilhosa, prática demais, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo e ao longo do vídeo também, então espero que gostem e desde já um Feliz Natal a todos, muita paz, luz e um Feliz Natal. Bom pessoal, então vamos para a nossa montagem e com algumas dicas de recheio. Então, eu tenho outro vídeo explicando como a gente faz, tira essa capa, tá? Tira o miolo inteiro, tem no vídeo vídeo, no canal tem um vídeo explicando, infelizmente a gente tava gravando, mas deu um problema. Então, eu vou tirar aqui, olha como ele fica, pouco, né? Eu gosto dessa maneira, pessoal, porque estrutura melhor o panetone. Então, nós vamos cortar aqui em camadas e vamos colocando o que for necessário. Esse panetone é comprado pronto. Provavelmente, nós vamos precisar apenas desse aqui. Então, eu vou pegar e vou reservar aqui. Dá para ver aí. aqui. Então, aqui está o nosso panetone. Antes, eu vou passar para vocês um recheio que não vai ao fogo. Aqui eu tenho 200 gramas, vão anotando a receita, tá? 200 gramas de chocolate. Eu estou usando chocolate chocolate puro. Chocolate que a gente chama aqui de nobre. Chocolate nacional, 70% cacau. E estou usando 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de nozes trituradas, meia caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. Nós vamos juntar, derrete o chocolate e junta o restante dos ingredientes, tá certo? Deixa de um dia para o outro descansar, que ele vai ficar assim, olha. Dá para rechear bolo de pote, panetone, até bolo mesmo com a cinta de contenção e fica super delicioso. Você pode botar aqui o tipo de fruta, o que você quiser nesse recheio. Ele fica maravilhoso e não dá trabalho algum, né? É bem prático mesmo e bem rápido. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso panetone e vamos começar a colocar o recheio. Uma camada de recheio. A gente pode ir puxando aqui, olha a primeira camada, a gente puxa para ele ir aderindo. Estão vendo o que eu estou fazendo? Olha. Tá? Vamos passar em toda a parede para ele ir pegando umidade. Vamos colocar mais um pouco Nós tiramos do fundo E agora vamos intercalar Eu faço isso, pessoal, para quando partir o panetone ele não se desestruturar porque quando você tira muito o miolo fica só recheio Mais uma camada de recheio Fica um panetone muito bem servido, viu? Fica um panetone Fica um panetone E nossa última camada nós vamos fechar assim Fica um panetone Fica um panetone Veja que o recheio, ó, tá certinho, foi a continha, não teve desperdício, é exatamente a quantidade que eu passei para vocês. E agora nós vamos decorar. Eu tenho aqui o bico 1M e tenho um recheio de brigadeiro. Esse recheio é um brigadeiro normal, recheio de brigadeiro comum, tá? Então nós vamos, ou você pode cobrir aí com o recheio da sua preferência. E agora nós vamos. Estou usando o bico 1M, ok? Oi pessoal, então nós fizemos aí a cereja, passamos no pozinho, no pozinho rubi, dart cake. Colocamos aí um açúcar mais confeiteiro e duas folhinhas que eu lavei, esterilizei e coloquei pó dourado, tá bom? E espero, né, que tenham gostado aí. Tá aí pra vocês. Bom, e para o transporte, né, do nosso panetone, ele já está prontinho, todo decorado, nós vamos usar aqui, está usando a embalagem da Galvanotec, que é a G33, que é própria pra panetone. Tá? É muito prática, transparente assim, bem legal, deixa o produto bem visível. Olha, que maravilha, que presente pessoal, vocês vão dar aí, né, pra... Olha! Super prática, né, bonita. E espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like aí pra nos ajudar o canal a crescer. E espero que fiquem todos bem e não deixem de fazer. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra que você corte, aprenda a cortar o panetone, ok? Tem outro vídeo no canal ensinando a cortar o panetone. Então, tchau, tchau! 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 Tchau!